O casarão abandonado parece mais um cenário de filme de terror. Impressiona pelo tamanho. Área de lazer, edícula e um imenso quintal. O mato já começa a cobrir parte da casa. O local já serviu como a casa de saúde do índio, mas após a mudança do órgão, a residência foi abandonada pelo proprietário. Isso já faz mais de 10 anos. O local foi depredado e sofreu vários furtos. Nem forro escapou. Usuários de drogas e entorpecentes fazem da casa um abrigo. Percorrendo aqui os vários compartimentos desse casarão abandonado, nos deparamos com uma imagem impressionante. Esta piscina aqui, um verdadeiro criador a céu aberto do mosquito mais temido do país, o Aedes aegypti, causador da dengue, da zika e da chikungunha. O casarão fica bem na frente da recém-inaugurada Unidade de Segurança Pública, a Unisp da Zona Sul, local onde existem prédios, comércios, residências e praças. Infelizmente, esse caso não é isolado. Este prédio, que fica na movimentada Avenida Rio Madeira, abriga também uma enorme piscina que se formou no estacionamento. O prédio, que tem pelo menos 10 andares, teve a obra paralisada em 2010 por irregularidades na execução do projeto de construção e, até hoje, segue parado. Esses criadouros a céu aberto se proliferam livremente, sem nenhuma ação dos proprietários e, tampouco, ações enérgicas do poder público. E vai de encontro à política de conscientização e prevenção, que vem sendo realizada pelo governo do Estado, Prefeitura e em conjunto com as Forças Armadas para combater um mosquito que, todos os dias, faz novas vítimas. Legenda por Sônia Ruberti